Se eu fosse você meu parceiro, assistia esse vídeo até o final, porque é hoje que você vai aprender a como dar capa no Free Fire Tá vendo esses caras no paraquedas? Ó, eu dei um capa nele 121, dei outro capa 121 e dei outro capa 121 mano Eu não sei porque que o Free Fire não está contando dano velho, agora vai ser só fake Tirolesa é muito difícil de dar capa, beleza? Olha, esse vídeo vai ser dividido no mínimo 5 dicas, certo? E todas elas são importantes, então se eu fosse você assistir até o final, porque as dicas estão insanas Vamos começar aí com a primeira, é o seguinte, andando na lógico, ó, vou explicar aqui pra vocês Ó, andando na lógico, andando na lógico, andou, deu capa, tá ligado? Mas o Free Fire não está contando dano, então isso é muito foda E eu estou odiando essa 12, tá ligado? Eu odeio essa 12 nova porque é o seguinte Você dá trilhares no cara e o cara não morre, tá ligado? É muito, é tipo assim, acontece muitas vezes comigo, velho Deu dar muitos trilhares no cara e ele não cair Esse cara aqui não aberta é o seguinte, velho, ele vai tomar muito capa Vocês vão ver aqui, câmera Aí já tomou um capa, tomou outro capa, vai ficar lá aberto mesmo, meu parceiro Você viu que o pai é capudo, né? Vou dar uma na cara dele de 12, ó, fui, fingi que voltei, toma Caralho, velho, eu tô muito, é bom, velho, já mereço o like Então, mano, vocês viram a primeira dica, né? Ande no na lógico, espera o cara atirar primeiro, ok? Então a segunda dica já fica aí pra vocês Espera o cara atirar primeiro Eu vou explicar pra vocês por que esperar o cara atirar primeiro É o seguinte, quando você espera o cara atirar primeiro Ele fica com a cabeça parada, mano Aí a facilidade de você subir capa é maior, beleza? Isso aqui é mais pra quem tem a sense muito pesada Pra quem não usa DPI alta, velho Agora, pra quem, tipo, usa DPI 800 e tal Mano, é só levantar a mira e consegue dar a capa, tá ligado? É só achar a sense, mano, que o cara consegue dar a capa Putz, eu vou atrás desses caras aqui, mano Eu vou atrás desses caras aqui no paraquedas, tá ligado? Ixi, vim aqui, tropa Já cortei o vídeo mesmo pra não ficar muito grande e muito chato Ó o cara ali no aberto, mira branca comigo Meu parceiro é capa de qualquer jeito, mano, não dá Qualquer um, velho, com mira branca assim consegue dar a capa, né, velho Porque a sense fica meio leve pra mira branca Agora com a 12, cê é louco, velho A 12 gruda no peito e não sai, não Tá, é doido Só dosada no peito Mas se vocês quiserem aprender a como dar a capa de 12 velha Eu vou deixar um card aqui em cima E o link aqui na descrição Então vocês vão lá e assistem Mano, a terceira dica aqui, ó É o famoso puxadão Cês viram, né, mano? Eu puxei a mira, velho Tipo assim, tá vendo o botão de atirar? Vocês vão puxar ele pra cima, velho Rápido, rápido mesmo Tipo de uma vez, tá ligado? Isso aqui, pra quem tem muita sense pesada, velho Agora, pra quem usa DPI A facilidade de puxar a capa é bem maior, né, mano? Então já fica aí a terceira dica, beleza? Essa terceira dica aqui Alguns podem fazer, outros não podem Mas é sempre bom você aumentar a DPI Aumentar a sensibilidade Porque a facilidade é um pouco maior E sua movimentação, sim Fica bem melhor, velho Agora é o seguinte Eu vou dar alguns recados importantes Pra você que tá assistindo Sim, mano Você que tá assistindo Primeiro Eu estou evoluindo E você que tá assistindo Você pode evoluir também, velho É só você se inscrever no canal Porque tem vídeo Pelo menos uma vez na semana Pelo menos duas vezes na semana Tem, mano Olha esse cara Tomou trilhões e não morreu, velho E é o seguinte Você vai compartilhar esse vídeo pra morena É, mano Aquela morena que você joga todos os dias Aquele dozinho e pá Você quer dar uns pega nela É, tô ligado Você tem essa morena Você vai compartilhar pra ela Pra falar assim, mano Assiste aí se você não tá conseguindo dar a capa Assiste aí se você não Não tem a sense pesada Que você vai aprender muito com esse cara aí, beleza? Chega e manda esse vídeo pra ela, beleza? Vou mandar pros moleque da guilda Pra geral Você vai compartilhar esse vídeo pra geral Ok? Eu confio em você, hein Você tem um bom coração, meu parceiro Agora, uma dica pra quem tem uma sense muito pesada Tá vendo o botão? Então, vocês vão diminuir ele E vão deixar ele quase encostando na tela, velho Vocês não vão deixar muito assim Pra vocês conseguirem clicar e tal Mas vocês vão abaixar mais, tá ligado? Vocês não vão deixar aqui no meio Vocês vão deixar um pouco lá embaixo, tá ligado? E aí vocês vão fazer isso Vão diminuir um pouco E acostumar, velho No começo você vai errar o botão de tiro Mas depois vocês vão conseguir Sim, dar capa, velho Melhor um pouco dar capa Porque a facilidade de você subir rápido A mira, tá ligado? Quando você tá atirando É mais fácil Quando você diminuir o botão e atirar Ok? Então você vai fazer isso Essa ficou aí a quarta dica Eu nem sei quantas dicas são, velho Quer dizer, eu sei quantas que são São no mínimo cinco, meu parceiro Se eu fosse assistir até o final, hein? Tá ligado? Tem um cara aí na minha frente, velho Eu vou matar ele O que você tá ligado, né, mano? O cara viu? Se o cara aparece na minha frente Você acha que eu vou deixar passar? Não vou, meu parceiro Eu vou atrás Vou atrás Oxi, olha a coxinha Caralho, esse gelo invertido Invertido não Esse gelo nas costas Que que é isso? Rápido Pique emulador Até parece, mano Mobile falido Cadê? Cadê você, meu parceiro? Você atira nas minhas costas E corre É um covarde Quem atira nas costas E corre É um covarde Agora em campeonato Eu tô nem aí, filho Vou pegar nas costas mesmo, filho Você é logo Vou chegar já rajando Me atralhando nas costas Foda-se Ah, tem Então vocês estão de duplinha, meu parceiro Venha Vem com o pai O pai é um Contra dois, filho Mas o pai é uma massa Tá ligado Olha isso Ó, ó, ó Uai Tava solo, filho Ixi Tava segurando uns pontinhos Era, meu parceiro Você viu que o último Sempre vai cá Essa é a minha ciência aqui Tava muito pesada Isso é louco Mas eu mudei, tropa Eu mudei a DPI Vocês vão ver no 4v4 Vou deixar o card aqui em cima Depois de assistir esse vídeo Vocês vão lá E ver os 4v4 Eu aumentei a DPI E, mano Mira 2 Eu consigo dar a capa agora Antigamente eu não conseguia A minha movimentação Melhorou um pouco Não continuar aquelas Porque É o treino Que vai te levar Ao sucesso É o treino Que vai te levar Aonde você quer, mano Pra você treinar, tá ligado? Olha, eu já dei 2 capas Gelo em pé mesmo Porque o cara fez uma granada Igual um retardado O Oda no cover Ai não, meu parceiro Você vai ficar aí mesmo Beleza, viu? Fica Que você vai tomar trilhões Boneco Pulando a janela Fazer uma granadinha Esquentar a granada Querido, speak Quer ver que eu vou fazer um dano ainda? Ah, não fiz, velho Você é louco A quinta dica aí É o seguinte Vocês vão deixar a mira Mais ou menos no peito do cara Sim Vocês não vão deixar no pé Não na canela Não na coxa Vocês vão deixar mais ou menos No peito dele E vai dar um puxadão Se vocês veem que A mira Algumas vezes, mano Quando você vai estar em trocação É provável a mira grudar Abaixo da Bem entre o quadril, tá ligado? Do inimigo ali E aí você não vai conseguir puxar a capa Então, mano É treino, tá ligado? E trocação é normal, velho Então se você viu Que bateu no quadril Taca gelo E dentro da capa depois Entendeu? Não fica rajando Gão doente Se você ficar rajando Gão doente Você vai morrer Você vai tomar trilhões Que isso, mano Os caras estourando no meu carro Vai, estoura de novo Vai, toma 110 na cara Prende Ixi, mataram outro Então, essa aí ficou a dica pra vocês Beleza? Quando viu que grudou no quadril Taca gelo Não fica rajando Gão doente Porque senão você vai morrer Meu parceiro Vai morrer Beleza Vou pegar esses caras aqui do morro Porque tá insano É, tá insano Outra dica aqui pra vocês É o seguinte Quando você vai puxar um capa Você também tem que ver Onde está direcionado Se o cara estiver andando Analógico pra esquerda Você vai puxar pra esquerda Óbvio, velho Mas muita gente não sabe disso Tá ligado? E na hora das trocações Esquece dessas regras E aí acaba Ficando muito nervoso E esquece das regras E morre Igual bosta Tacando gelo em pé mesmo Que foda-se Que é mó boi Oxi, venha Venha, meu parceiro Venha Beleza, tropa Então essas foram as dicas Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo não acabou Assiste quem quiser Eu quero que você deixe o like Compartilha pra geral Você não vai esquecer de compartilhar Eu dei um boi aqui No solo versus do Insano na ranqueada Com 8 kill 9 kill Aí o outro vai ser 10 kill Porque ele vai estar insano Esquece Vem, o cara pulou aqui Na mira do pai Não dá, não dá Viu isso aí Pode ser um erro Você ficar pulando assim No morro Quando você Opa Opa Querem assim Então deixa o like Falou mano Tamo junto